E aí Para x1 mano melhor mano Opa porra é da... Para x1 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 mano x1 mano Bora então Não Não Tu trocou de conta cara Não troquei não tu Tapa em um Eu quem que comprou a arma já Meu que tapa É isso ai meu tio Oxi Vai tomar que dói hein Quem que ta de rosinha ai Olha só tomar o gelo que dói né Ai Meu cara meu cara Esse guri mano Pô só pega na crocô Ai ai Carregou cara Carregou hein Carregou Sacanagem Carregou 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 Boa Ah gelo 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 salvou Trancou salvo boa salvou Oxi Ae jof Amassa ele oprime oprime na camura Naka naka Mano mano tá pegando um lado mano Tem que bater mesmo Tem que bater mesmo pra bater em casa NHAAAU Nessa cacete Cacete da desert Tapa vocês tem que ganhar esse 107 hein Meu deus cara Que isso Ah Petinho deixaram vocês trocar com o Robi cara Não NHAAU NHAAU Ai Eu Ei não me tira turma Mano pode ficar carinho Ah turma ta brincando Tapa ó Esse 107 é 80 frima Vem de Naka Vem de Naka Tá chegando É aquele que nós ganhamos ontem Vamo sempre que tu caindo Nós ganhamos o dia ontem Nós tínhamos vinte blocaços do lado Tá ligado Ah mano Aiii Ai Olha o Takatelão Descaída que Ó se turma hoxar vai tomar tu Tá ligado Mano, esse guri é muito bom, mano. Toma aí. Vê, Brunella. Ah, mentira, mentira. Ah, outra vai tirando lá, mano. Mentira, cara. Mentira, mano. Que ridículo, cara. Você não com quanto de vida, Brunella? Eu morri pra Eric, cara. Que feio isso. Capa, mano. Não fez capa. Nossa! Não deu capa nele ainda. O cara joga só de desert, mano. Incimente, velho. Não, piora só um goloide que fica atirando nas costas. É isso que é o pior. Para x1, mano. Melhor, mano. Opa, porra. Para x1, x1, mano. X1, mano. Bora, então. Tá aí, Brunella. X1, Brunella. Tô, mano. É, tem uns caminhões aqui. Olha, achei um aqui já. Tá faltando um otário do time de... Cadê eu? Sou eu, sou eu, sou eu. Não é teu otário. É foda, mano. Cadê tu? Cadê tu? Capa ainda, cara. Opa, porra, Brunella. Opa, porra, Brunella. Cadê, mano? Tô na... 60. Aí, Brunella. Aqui atrás de você aqui, ó. Gelo vermelho? É. Arma de um tiro, senão... Sem arma de um tiro, senão... Troca, né, Brunella? É que pinhou, viado. Espalhou a arma. Coloquei essa 6 quase agora, eu. Não vou entrar o capa. Queria viajar, mano. Tô na questão do jogo, hein, Naka. Não, mano. Eu fico atirando. Ele tentou atirar, cara. Eu acho que ele vai atirar e ele não atira, mano. Cadê você? Oa, Naka. Tá na hora, querida, velho? Ventur, Ventur. Vai, cara. É tu? É, tá atrás de você. 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 É, também tá caindo, cara. Meu Discord tá caindo. Ah, tá horrível pra jogar. Alguém tá... Vem pra tirar X, não. Eu, eu, eu. Cadê a Tietinha. Mano, ele só dá... Mano, ele cola... Colado nele, mano. Colado. Que vem, que vem, que vem. Pra trás de você. Colado, mano. Vem, 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 Petinho. Ah, mano. Deixa eu tirar com Petinho, Tur. Olha aí. Ah, meu Deus do céu. Só dá tiro na cara de deserto. Moleque é uma angolais, cara. Tá onde? Vem, Sheik. Eu tô aqui no meio, Sheik. Vem, Sheik. Vem, Sheik. Vem. Vem, o que é que tá atirando? Quem é esse cara aqui? Sai, Joe. Sai, Joe. Eu? Eu aqui. Eu aqui, Joe. Cadê o Brunelas? Cadê o Brunelas? Cadê a base? Base de vocês, base de vocês. Aqui na aberta. Tô aqui na aberta. Perda a casa amarela. Aqui, ó. Base de vocês. É, ele que é que é? Aí, vamos... Calma, esse moleque não dá, mano. Ele só dá na cara, p***. Quem vem, quem vem, quem vem? Tem que jogar atrás do Gelo, igual um doente contra ele, mano. Meu Deus do céu. Quem vem, quem vem? Ninguém. Tirando aqui. Tá devendo aqui. Mano, que lixo, véi. Deixa eu relar, deixa eu relar, deixa eu relar, deixa eu relar. Meu, grudou só três só em vocês. Você deu maior sorte, meu. Não contou o porradão. Mano, a gente tem dois diários pra jogar agora, mano. Ferrou, tropa. Vai ter que contratar mais duas cabeças aí pra jogar. Tem um gol. Tem um gol. Vai, ptio. Vai, ptio. Vai, ptio. Vai, ptio, cara. Pter, vai ter que jogar, ptio. O outro diário. Joga. Tem mais... Puxa a arma, Naka. Mike, Naka. Mike, Naka. Tá doente, é? Vai ter que jogar um... Cadê? Vem, vende, 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 vende. Vem, vende, vende. Vem, vende, vende. Vem, vende, vende. Vem, vende, vende. Mano, por que eu entro no Free Fire e caia caldo forte? Ouviu? Sem deserto. Esse cara aqui não troca, mano. Tô esperando aqui na base. Tô esperando aqui na base. Tô esperando aqui na base. Meu Deus. Mano, veio ninguém pra minha base. Ah, quem é o de preto aqui? Ô, Brenais, tá bagunçando aí. Mano, esse moleque ele é muito bom, mano. Bora, Tur. Bora, Tur. Meu, não quero clicar de novo você. Meu, você não quer clicar de novo você. Eu quero clicar de novo você, irmão. Brota, brota. Ah, mano, eu já tô até vendo. Saindo todas as clipagens. Vê, se alguém falou que o menino é do típico. Meu, ele tá comendo gel não, menino. Meu Deus! Tá de hacke. Tem como não, eu tinha que ver muito. Ô, Naka, fora, fora. BOOM! Ele é muito bom, mano. Não, mano. Olha isso, atrás da parede. Esse monitor desgraçado, cara. Tem como não, Brenais. Tem que treinar muito, Brenais. Ele não dá, mano. Tur, não bota nada, Tur. Ei, tá louco, mano? Jota! Põe o tiro de doce que ele me deu. Eu nem vi ele aparecendo na minha tela, mano. Cadê? Vem, mano. Poxa, você vê que... Ele fez o... Ele fez a movimentação. Nem vê alguém aqui. Vai, Petit. Vai, Petit. Não é possível, mano, jogar contra ele, mano. Meu monitor de 60HZ não tá bagunçando, não. O meu não chega nem perto, Fih. A hora que eu vou ver ele já me derrubou. Mano, eu nem vejo ele, cara. Eu sou mais pretinho. Eu sou mais pretinho. Pretinho. Para, Naka, Jota! Bugou no gel, mano. Bugou no gel, bugou no gel, Petit. Calma, calma. Calma, calma. Ei, não. Não, oi, tá trolando. Ei, a Naka me deu um capa aí. Deixa eu ir lá, mano. A Naka me deu um capa. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá, na moral. Na moral. Vai, Petit. Não, não, não. É mentira dele, Petit. É mentira. Calma a boca, velho. Ih, cara. Tô dando tiro nas costas aí dos outros, rapaz. Era, velho. Meu Deus, cara. Vocês têm medo de matar esses. Vai, dá tiro atrás de outro. Vai, meu amigo. Ei, eu trocando o serinho com o Naka do nada. Bum! Minha vida, desce para... Trocando com o pé do nada, desce para 84. Eu te dei capa, pô. Eu falei, ué. Foi capa, cara. Foi você sim, foi você sim. Eu atrás do gel, meu irmão. Venture, venture, venture. Esse monitor tá atrasado, pô. Tem que trocar de monitor. Foi eu, pô. Quem vem, mano? Copa FF já me de gosto. Aqui na base. Eu tô indo embaixo. Eu tô indo embaixo na garagem. Espera alguém na garagem. Eu, aqui, ó. Vem aqui embaixo, vem aqui embaixo, mano. Na garagem. Let's, let's go, meu pivete. Calma, mano. Vamos lá na tua base. Calma aí, deixa eu ver aqui o... Que o cara já mandaria desse senha, mano. Ah, não foi meu gel. Naka, não joga, Naka. A parada não mandou ela pra mim, né? Mentira. Nem fiquei no gel. Fui burrão agora. Ih, meu fone desconectou. Viu? Oxe, ó. Ele tá contra mim. Ah, pronto. Vem, 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 vem aqui, ô. Ventinho tá atirando a xzão com alguém. Meu, atira. Deixa eu ver, bora. Meu... Ele me bugou no gel, cara. Bugou nada, você não atirou. Não, ele me bugou. Meu, amassado, pobre nós. Amassou, mano. Ei, vou entrar na sala lá já. Vai desmerecer o cara aí, Joe. Qual foi a tua? Ele me amassou, tô falando. Amassou. Cadê? Lançou no irônico ainda. Me amassou. Não, mas amassou não. Não, mas amassou não. Não, mas amassou não. Não, mas amassou não. Deu sacanagem. Cadê? Já é o preto, pô. Vai, pétinho, contra o Brennard. Não, tá ligado. Qual que é o jogo de check? Oh, meu. É, tinha 5, 5. Vai ser isso. Só o pai e 14 kills, só o pai, né? É que hoje eu não acordei com a sense. Eu jogo com o spot. Eu jogo só com a sense. Quem que vai jogar aí, você? Você, Mike, não sei, mano. Mike no... Ah, tá. Mike eu acho que não dá, né? Vem, vem de um. É agora 7 horas mano, tem que entrar na sala já. Cadê Maradition? Contratar aí mano. Dá pra ganhar os dois. Ai mano gente é esse aqui, bora na K. Começou ele a fazer o gel dele. E eu não cobrei arma na K. Peguei do corpinho ali. Peraí. Peraí que tá mandando dançar mano. Cala aí Camilo, assis lot 9, assis lot 9 mano. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Cadê tu? Atrás, Sheik, atrás Sheik. Vem. Ai, Tchurila 1, Tchurila 1. Calma aí. Vai, vai, pra cima, vai, pra cima. Ai, XM8. Como é que é de pra cima? KS, KS contra... Bora. Ai. Com dois, Sheik. Ah, Eric, tem que treinar mais um pouquinho, Eric. Quer suporte hein, Sheik? Tô pronto. Parece KS dali. Por que não finalizou, Naka? Eu quero assistir. Cadê você? Cadê Brunella? Já tá na sala. Já é. Não conta mano. Que que vai meu time? Corte que não conta. Corte que não conta. Ainda bem. Se o dano de turn numa tela de 144 não conta, imagina a minha. 240. Vou ver. Aí é pizza. Não sai gelo. Chama, Bruno. Meu Deus, não contou. Olha o slot. Óbvio. Nossa, que deu, Sheik. Venture. Tô mal agora. Tô na lanche. Tô na lanche. Tô na lanche. Tô na lanche. 24 ainda. Relaxa. Ah, amiga. Na cabeça não cortou, mano. Fala que segurou o dedo. Mano, era o game ainda, mano. Segurei o dedo nele ainda. Não pegou na cabeça. RS, papai. Tô na lanche.